Eu só estou um pouco preocupada, triste com o desprezo de seu neto. Fora isso, Leopoldo achou você abatida. E está. Desanimada. Você disse que o cheiro do café a estava incomodando? Eu achei um pouco forte. Não estou entendendo onde a senhora quer chegar. Eu fiquei curiosa. Eu pensei que estava me escondendo o seu estado. Eu ainda não sei se estou. Acha que eu esconderia alguma coisa da senhora? Fique bem atenta, Alice. Alguns sintomas são muito reveladores. Reveladores em situações principalmente como a sua, onde há desconfiança de uma gravidez. Se estiver grávida, como eu acho que realmente... A senhora vai acabar me matando com esse perfume, Dona Italina? Respire fundo. Forte demais. Você está grávida. Só porque achei o cheiro um pouco forte... Isso não quer dizer que é natural, Dona Italina. Eu acabei de jantar. É natural que eu tenha um mal-estar por causa de um cheiro forte assim. Pode ser até que não queira acreditar. Mas eu garanto. Você já traz uma criança em seu ventre. Né? Enjoando com os cheiros a que está habituada. Café, o seu próprio perfume. É bom que vá pensando na explicação que vai dar ao Inácio... Quando a barriga começar a crescer. A única novidade, Sr. Virgínio, é a volta do Sr. Inácio. De Inácio, tenho notícias pela minha filha. Ainda que sinta que anda me ocultando alguma coisa. De você, quero saber dos passos de Dona Italina. Principalmente, se anda vendo o Isidoro do banco. Esse Isidoro teve na Ouro Verde antes de ir para a corte. Eu sei. Disso eu já sei. Preciso saber dos passos daqui para diante. E Olivia? Como anda a Olivia? Eu estou de olho nela, como o senhor pediu. Mas não tem muito o que ver, não. Dona Italina sempre atrás dela. Preste muita atenção. Olivia é uma escrava muito valiosa para mim. Sabia que na Ouro Verde ia ser mais fácil. Inácio, ajuda a Esther. Mas nós não podemos continuar nos encontrando assim. Qualquer hora eu perco a cabeça, hein? Por favor, não fale nisso. Silvio está trazendo uma limonada. Geladíssima. Não, vou descobrir. O comentário está escondendo. Achamos outro modo de fugir. A Olivia está sozinha, boa. Eu sabia que estava aqui. Mais alguma coisa, louco? Mais nada, pode ir. Quer falar comigo? Não disse que ele estava sozinho? Não pense que me engano. Eu não quero enganá-la nem desenganá-la. Está com algum problema de saúde? Porque sou médico. Senão, prefiro ficar sozinho. Sou da mãe de companhia, já limpou o licor que caiu na minha roupa. Muito obrigado. Já sabia que estavam me escondendo alguma coisa. Não escondo nada da senhora. Eu sou dona da casa. Hóspede aqui, a senhora. Sirva meu chá em meu quarto. E não me fale mais com as visitas. Se o seu dono souber.